E por que que sou ali, mô? E aí, Luan? Tem pensado de raio, né? E não faz barulho nem nada. É longe, filho. Tá pensando que é perto? É. É o seu tão melhor, sua imagem. É a distância. Tá assustada? É estranho, porque isso aí tem mais é no interior. Tá assustada, minha amiguinha. Tá escuro, não dá nem pra ver seu rosto. Ah, agora começou a espalhar, mô. Lá pra cima também. Ah, mô, tá vendo, ó, que tá tipo uma corrente de nuvem preta, ó. Agora que ela tá se enxergando, aí daqui a pouco vai começar ali também, ó. Aí começa a chover aqui. Então tá chovendo ali, onde tá essa nuvem aí. Certeza. Quando chegar, vai ficar os barulhão? Kabum! Tá com metinha. Ali, ó, tá dando tipo um... Tá bem fraquinho. Vai pra lá, ó. Mas ali tá muito nítido, meu. Olha. Ali é serra, né, amor? Descida da serra ali. Entendeu? O alto da serra, na verdade. Tá bom, né? Dá pro pessoal ver. Tá bom. e a morrer.